Olá, boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade, sou o Fátima Lima, aqui no Encontro com as Paróquias, trazendo para você com muita alegria a cada semana um padre, uma realidade, uma paróquia, mostrando um recorte da nossa arquidiocese para que você possa conhecer um pouco mais e amar, sobretudo, né? Cada dia que passa, a oportunidade que a gente tem de conhecer, nos permite amar mais a nossa arquidiocese, as nossas paróquias e, claro, os nossos padres também. Hoje eu vou receber aqui, vou dizer primeiro o que ele já fez e faz, né? Para ver se você adivinha aí quem é que a gente está recebendo hoje aqui no nosso programa. Ele estudou na Pontifícia Universidade Santa Crote, em Roma, pós-graduado em Políticas Estratégicas na Escola Superior de Guerra, na URCA, no Rio de Janeiro, graduação em Filosofia e Teologia, professor de Comunicação por 12 anos no Seminário São José, também professor do Instituto Ciências Educadoras Religiosas durante 3 anos. Formada em Locutor, é apresentador, escritor, animador. Aos 12 anos de idade, fez o primeiro curso técnico de jornalismo, por correspondência das Escolas Associadas em São Paulo, trabalhou como locutor de loja em Bangu aos 16 anos, serviu ao Exército brasileiro durante quatro anos, entrou para o seminário com 21 anos. Além de tudo isso, hoje ele é diretor espiritual do seminário São José, também já foi diretor aqui da Rádio Catedral e o idealizador, inclusive, desse programa, né, que a gente está aqui conversando hoje, Encontro com as Paróquias. Eu recebo com muita alegria aqui, Padre José Brito III, seja muito bem-vindo, Padre. Bom, boa tarde a todos, caros ouvintes, amigos. Boa tarde, Fátima. Quero dizer que também foi um prazer ter trabalhado aqui nessa rádio durante 12 anos, me parece, 12 anos. Fui muito feliz e quero parabenizar mais uma vez o retorno desse programa Encontro com as Paróquias. O senhor idealizou o programa, né, Padre? É, começamos em 2002, assim que eu me ordenei Padre, de 1º de maio. Eu estava na Paróquia de São Francisco de Assis, em Antieta, no Parque Antieta, e apresentava o programa todas as quartas-feiras, na hora das 12 horas. A gente iniciou esse programa. E o senhor apresentava e produzia? É, a produção era... Quem fazia a produção era a Rosângela, que é a secretária. Ah, que hoje é a secretária aqui da rádio. É, ela que fazia a produção. Ela ligava para os padres, né, colhia ali os dados, paroquiais também, pessoais, né, e depois me passava e a gente fazia o programa. E isso era muito importante, era e é muito importante, né, Padre? É, eu acho muito legal, porque você tem uma... um conhecimento melhor, né, da vocação do padre, né, e também, claro, do seu trabalho pastoral. E eu acho que isso é um caminho muito bom para a igreja, para que os fiéis, os ouvintes possam conhecer seus parocos e conhecer também os padres, né? Exato. Eu não falei aqui, mas hoje o padre Brito está na paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, que é em Ponta Fogo, ali do lado do shopping do Rio Sul, né? É, do lado do Rio Sul, é. É o Túnio Novo, dá o nome ali, né? É o Túnio Novo. O senhor já está ali um tempinho, né, padre? Eu estou ali há três anos e oito meses. Olha, já está construindo uma história na paróquia. Graças a Deus. Que bom, que bom. Padre, o senhor é cearense? Eu nasci no Ceará, numa cidadezinha chamada Santa Quitéria. É a mesma cidadezinha da Beth? É a mesma da Elizabeth. Nasci lá e vim para o Rio com meu pai e minha mãe aos cinco anos de idade. Você é filho único? Sou filho único, mas minha mãe teve cinco filhos. Morreu o primeiro, o segundo sou eu, morreu o terceiro, o quarto e o quinto. É mesmo, padre? As dificuldades da época, não sei se foi um fator RH, alguma coisa assim, aí pode ter implicado nisso, né? Sim, sim. Mas assim, resisti, estou aqui. E o senhor veio para cá pequeno? Cinco anos de idade. Aí fui morar... A família do senhor veio para cá na perspectiva de... É, nós, nós... É, trabalho, né? Procurar melhoria, né? Para ver se a gente se sustentava melhor. E a gente foi morar numa comunidade, né? Que todos conhecem, na periferia de Bangu, que fica Sena do Camará. Então, morei ali, até hoje, minha mãe ainda mora lá, e eu vou visitá-la sempre, né? Inclusive, quero mandar um grande abraço, pedir a benção à minha mãe, né? E rezar por ela, que esses dias ela passou por um problema de pneumonia, mas não está se recuperando. Então, quero também pedir a vocês, ouvintes, que possam rezar por ela, né? Já está bem, está recuperada. Então, fui morar em Sena do Camará. E lá eu fiquei 22 anos, né? 21 anos, mais ou menos, porque até entrar no seminário. Mas o senhor falou, estava falando para a gente, né? Que o senhor veio com cinco anos... Cinco anos de idade. Retornou... Retornei e voltei com sete. Aham. Aí depois... Aí ficou, no vídeo. Aí arrou a cidade, ficou por aqui. É, fiquei lá em Sena do Camará. Já é mais carioca do oficial. E a minha caroca de origem é a São Francisco de Assis, na cidade de Taquarau. É. Aí morei lá durante vinte e poucos anos. E aí fiz tudo isso aí. E como que o senhor descobriu a sua vocação? Olha... Ô, Fátima, tem uma história interessante lá de criança. Minha mãe conta que quando eles iam para... Eu tinha quatro anos, né? Quatro, cinco ali. Eles iam para a missa, né? Lá dá o nome de rua. A gente morava bem no interior. Lá mesmo, na casinha de... Na casinha de Taipa. Aquelas casinhas mesmo. E os pais do senhor eram católicos. É, sim. Graças a Deus. Aí eles iam para a igreja de Santa Ictéria. Lá, passava da missa. Eu ia também com eles. Quando eu voltava... Isso que eu botava a camisa do meu pai. E ficava imitando o padre, né? É, minha mãe conta isso. Ali, talvez, já estava começando a vocação, né? Mas o despertar mesmo aconteceu durante o quartel. Interessante isso. Eu era reco, né? Como diz aí, o recruta, né? Estava servindo o exército e participava na paróquia São Vicente de Assis. E lá, então, um dia encontrei um padre, o padre Mazin, que ele ia celebrar muito, né? Um saudoso padre Mazin, né? E aí eu estava no bebedouro ali, né? Uma sede danada, todo récord. E encontrei aquela mão na minha cabeça, assim, pá! Ele é uma pancada. E aí, menino, como é que está? Você vai ser padre? Ele falou, o que é isso? Nada. Estou só ajudando a igreja. Vai. A partir de semana que vem, quero que você vá num encontro vocacional, lá em Bangu. Eu falei, ah, meu Deus, e agora? Aí fui. Próprio do padre Mazin, né? É, Mazin me pescou. Aí eu comecei a participar desses encontros, né? Estava no quartel. Até então, o senhor nunca havia pensado, eu não sei, essa brincadeira de infância. Até que eu brincava no... Até mesmo, assim, tinha peças na igreja de São Vicente de Assis, que eu até imitei um padre espanhol, na época. Ele imitava um padre lá, mas não tinha, assim, intenção nenhuma de entrar para o seminário. Tinha outros que entraram, mas eu nunca pensei nessa possibilidade. Mas aí, o despertar veio do padre Mazin, né? O padre Mazin me deu uma pancada ali na cabeça, acho que mudou a cabeça na hora. E nessa hora, nessa época de 20 anos? A pancada mudou tudo. Passou para o outro lado. Nessa época, o senhor não pensava em namorar? Ou estava namorando? Eu tive, sim, tive umas três namoradas só, mas depois parei por aí. E depois que entrou no seminário, então, foi realmente alicerçando essa escolha, né, padre? Foi trabalhando, foi discernindo, né? Mas, assim, eu acho que a vocação, ela tem o seu passo, né? E como foi para a família do senhor entender que o senhor ia ser padre? É, meu pai, ele resistia muito, né? Porque ele queria um filho, ó, vai casar, vai ter filho, sabe o quê? Ele era feliz que eu estava no quartel, queria que eu fosse militar, fosse oficial, tal. Mas, assim, ele resistia. Agora, minha mãe sempre tranquila. Aceitava numa boa, como até hoje, graças a Deus. Mas no final da vida, já assim, meu pai, ele faleceu em 96, eu estava já no seminário, foi... Estava não, entrei, eu estava para entrar, né? Porque ele faleceu no dia 5 de fevereiro de 1996, eu entrei no seminário no dia 15 de fevereiro de 96. Uma semana antes, faleceu, e eu entrei logo em seguida ao seminário. Você vai perguntar aí, a mamãe, como é que ficou? Complicado, né? Aí, eu tive o apoio no seminário, o padre Assis, que era o nosso Assis, hoje é o Dom Assis, me ajudou com as compras, até a minha mãe procurar saber como é que a questão da pensão, né? Durou mais ou menos três meses, aí depois ela começou a receber direitinho, mas, enquanto isso, o seminário me ajudava com as compras, né? Inclusive, eu quero, assim, agradecer muito o apoio que eu tive de Dom Assis, né? Ele foi um pai, na verdade, chegou até comigo, na minha casa. Nós pegamos o ônibus e fomos 395, foi levar as compras comigo. Então, é um homem de uma gentileza, de uma caridade. Então, assim, tenho ele hoje como meu padrinho, né? Gosto muito dele, converso muito com ele, me aconselho com ele, né? Quando você me vê com o Dom Assis, é porque eu estou ali para beber da fonte e falo com carinho, com amor, né? Ele me ajudou. Então, minha gratidão ao Dom Assis. E aí, então, ele, nessa época, ele me ajudou passando esse tempo e foi, eu entrei depois para o seminário, mas meu pai resistia, mas bem antes que eu falava com ele, que estava lá no grupo vocacional, mas eu não gostava. Mas eu acho que hoje ele está feliz, está feliz porque está vendo o padre já, o filho já há 21 anos de padre caminhando, né? Graças a Deus. Realizado, né, Pato? Feliz. Meus primeiros anos de seminário, como que foi para o senhor? Olha, eu digo para você que eu não tive, assim, muita, eu tive dificuldade, como qualquer aluno, na questão das matérias, como você que tem, né? Mas, assim, na convivência, graças a Deus, no seminário, eu sempre fui tranquilo, sabe? Eu acho que o quartel também me deu essa base, né? Por ter convivido durante quatro anos, né? No quartel ali, a gente pega um pouco de disciplina, de experiência, né? De bons relacionamentos, porque existe aquela questão da caridade, da fraternidade no quartel. Eu aprendi muito isso, então isso me preparou, de fato, para eu encarar muito bem o seminário. Então eu não tive, assim, problemas de convivência. E como até hoje, Fátima, graças a Deus, com os meus amigos, padres, colegas, não tenho dificuldade com ninguém e não procuro também dificuldade. Sou feliz na minha vocação e quero que o meu irmão seja feliz na vocação dele, seguindo os passos do Senhor. Eu acho que isso que é o mais importante, né? Depois da sua ordenação, qual foi a sua primeira paróquia? É, foi a... Olha, na verdade, eu me ordenei e fiquei com Dom Indinei, né? Não, foi bem assim. Eu estava como diácono na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Santíssimo, Coqueiros. Tinha falecido o padre do Bira Jara, o padre Bira, e como diácono eu fiquei ali uns tempos. Acho que depois que ele faleceu eu fiquei uns seis meses, uns sete meses. Depois de sete meses enviaram o padre para lá, aí eu fui, nos meus primeiros anos de sacerdócio, eu fui morar com Dom Indinei na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Realengo. E ali eu fiquei basicamente um ano com ele e depois aí o Dom Augustozinho, que era o moderador na época, me chamou, me apresentou a provisão e designando para a paróquia São Francisco de Assis. Eu fui o primeiro paroco na paróquia São Francisco de Assis em Antieta. Então foi ele o meu primeiro. E ali, quando eu estava na paróquia de São Francisco de Assis, eu saía por volta de umas 6 da manhã mais ou menos e estudava na ONU Carioca Comunicação Social. Fiz até o quarto período lá. Porque depois eu fui enviado para Roma. Mas assim, eu estava na paróquia, mas estudava Comunicação Social. Sim. Quer dizer que foi uma paixão do senhor, né? É, eu sempre gostei de comunicação. Eu acho muito bom. Eu perco comunicação, né? Eu gosto. E principalmente da área de rádio, né? Sempre gostei. Tão logo o senhor se ordenou ou depois de um tempo o senhor já foi para Roma para estudar? Porque o senhor já tinha feito alguns cursos, como a gente viu aqui, de comunicação. E depois foi para Roma estudar. É, sim, sim. Eu fazia, eu estava na ONU Carioca, mas eu fiz vários simpósios, seminários, tudo que a gente de comunicação eu fazia. Aqui no Flamengo, Copacabana, eu sempre estava procurando me atualizar na parte de comunicação, né? Sempre. E é a minha paixão, eu gosto, né? A primeira paixão é o ministério, né? Que é o sacerdócio. Sim, sim. E depois vem a... E hoje a comunicação integrada à igreja, ao anúncio do evangelho, ela é fundamental, né? Eu acho que a comunicação, ela tem uma coisa interessante, o comunicador, o melhor comunicador é aquele que é empático, né? A empatia é a comunicação, né? Às vezes tem muita gente simpática na comunicação, mas não é a comunicação. A empatia é o mais importante, né? Posso beber um pouco da água? Claro, fica à vontade. Padre, estudar a comunicação, ter essa oportunidade de ir para Roma, depois trouxe a possibilidade também do senhor trabalhar efetivamente na comunicação aqui na arquidiocese, né? Eu confesso que foi uma surpresa para mim estudar em Roma. Nunca tinha pretensão de estudar em Roma em comunicação. Nem conhecia Roma. Tinha colegas que eram seminaristas, que já tinham viajado, viu com as fotos, aqui em Roma. Roma conheci por fotos. Mas nunca pensava nem em Roma. Isso aí nunca passou pela minha cabeça. Em toda sinceridade. E aí, para mim, eu acho que foi uma surpresa porque eu estava estudando comunicação no Rio, normal, na Unicarioca, ia me formar lá, ia trabalhar também aqui, com certeza. Mas, de repente, assim, no encontro de comunicação que teve para os bispos lá no Sumaré, eu fui nesse encontro porque, na época, o Padre Marcos William, ele foi escolhido para ser o vigário episcopal para comunicação. O Eusébio escolheu o Padre Marcos para ser o vigário episcopal para comunicação. E o Padre Marcos falou assim, olha, eu não vou ficar sozinho nessa missão. Eu vou chamar o Brito, sabendo que eu estava estudando comunicação, não em carioca. Ele me chamou como assessor de comunicação. eu recebi uma provisão na época, um assessor de comunicação social da Arca de Ossese e fiquei junto com o Marcos. A gente começou muito bem antes, a gente trabalhou aqui na rádio, mas lá atrás a gente trabalhava com rádio comunitárias, a Pascom, eu assumia a Pascom também, o Cristo Redentor. Vale falar que o senhor também começou a Web TV Redentor, não foi? mas aí eu voltei de Roma. Aí eu fui, o que acontece? É nessa questão da assessor de comunicação, já tinha toda aquela busca também do Cristo Redentor para mostrar o Cristo Redentor como um santuário, a gente tinha conversado isso já com o Benozeb na época. Então, assim, aí eu comecei como assessor, aí tem um encontro no Sumaré, no Sumaré de Comunicação com os Bispos. É o encontro dos Bispos que tem todo ano, né? Tem em janeiro, né? Eu fui nesse encontro e lá, então, o Marcos também estava, o Dona Eusébio, pediu o Marcos para que eu fosse também, ficamos juntos com o Dona Eusébio. Só que o Dona Eusébio não sabia que eu estava estudando Comunicação Social, porque eu tinha pedido ao Dona Assis, na época, para estudar Comunicação, porque a Unicarioca ela tinha alguma coisa ali na, até uma parceria ali no seminário. No seminário. Tinha pedido muito antes uma bolsa para ir estudar e o Dona Assis, então, conseguiu para mim na época e eu comecei a estudar, mas só que não foi avisado para o Dona Eusébio. Pequei, era para ter avisado, porque até foi superior, né? E ali, então, o que aconteceu? Dona Eusébio descobriu lá no curso que eu estava fazendo Comunicação Social. Ficou um pouco meio chateado, mas assim, me chamou, me chamou o Marcos, ele falou assim, Marcos, você vai fazer uma carta, uma carta para o Brito, que eu descobri que ele estava fazendo Comunicação e eu não sabia. Vou dar um castigo para ele. Ah, Jesus. O castigo é esse? Fiquei com o olho assim, falei, o que ele vai fazer comigo? Vamos me tirar da paróquia, né? Estou frito. Jesus. Aí ele, chama lá o decano da Santa Croce, que ele está aqui hoje dando a palestra, era o Gaitano. O Gaitano era o decano lá de Roma e veio nesse curso para dar a palestra sobre comunicação. e chamou o Gaitano. O padre Marcos vai fazer uma carta já apresentando uma bolsa integral para essa criatura. Olha só! Ele vai estudar em Roma. Ai, meu Deus. O que é isso, Dona Zé? O que é isso? Nem sei o que é Roma. Aí eu falei, não, você tem 15 dias para arrumar a sua bagunça lá na sua paróquia, avisar. Eu falei, não, Dona Zé, pelo amor de Deus. não, quero saber. Pronto, ele era muito exclusivo, assim, E aí, então, aí eu falei, ah, eu fui, conversei com minha mãe, né, porque eu, eu compartilho tudo com minha mãe, tudo que me acontece na minha vida, graças a Deus. é só eu e minha mãe, graças a Deus, então a gente tem essa ligação muito forte. E aí, então, partilhei ela com meu filho. Eu estou aqui, você sabe, né, eu sei que vou ficar um pouquinho sozinha, mas a tua prima está aqui comigo, que é a Renata, né, que até hoje mora com ela. Ela vai ficar comigo, o teu primo também, né, porque havia morrido o pai da Renata, a mãe, e aí minha mãe começou, a mãe criou, a Renata e o Rafael, como se fossem meus irmãos, ela é minha filhada. E ela, ah, eu estou aqui com eles, você vai, eu estarei rezando por você, pode entrar em contato, jeitinho, a gente... Eu falei, é doloroso, vai, meu filho, Deus sabe o porquê de tudo. Aí eu fui. Eita, cheguei, vai, totalmente, você não sabe, italiano, até hoje não sei, até hoje eu não sei. Eu fui para lá, não fui para o Cabebe ainda, não. Eu fui para lá e cheguei lá uma noite, quem me recebeu muito bem foi o o padre Eduardo Braga, o grande Eduardo Braga, que foi até secretário de D. Gen na época, ele já estava lá. Recebeu numa noite, numa chuva, no aeroporto. Cheguei lá, o reitor me recebeu, aí comemos uma pizza. Foi bom, aí fui me familiarizando ali no Pio Brasileiro, fiz bons amigos, voltei para o Rio de Janeiro, depois teve outras tarefas, o Dora me confiou, trabalhar na Rádio Catedral, primeiro como diretor financeiro, e depois a gente foi trabalhando na outras partes. minha gratidão a esses homens do Eusebio, que já está junto de Deus, todas as pessoas que passaram, Dom Orani, também minha gratidão por ter confiado também essa responsabilidade aqui na rádio. Acho que é isso, é por aí. Então, quando o senhor volta de Roma, que também o senhor começa a Web TV Redentor? Aí vem essa Web TV Redentor, ela começou lá na paróquia do Lúcio, conhece? O Lúcio eu conheço, não sei se ele tem paróquia, porque o Lúcio não, não é nem essa Lúcio. Não é Lúcio? Lúcio é o grande operador. Começou com o Lúcio, então, né? Não, o Lúcio é da paróquia nas horas grátis. Ah, tá, tá. Começou lá na nas horas grátis? lá tinha, eu cheguei lá, tinha uma, o Nestor, o Nestor Rangel, era o secretário. Aham. Olha o Nestor aí. É, o Nestor Rangel era o secretário. Eu cheguei lá, o Nestor estava, eu não conhecia quase nada, né, da paróquia, mas eu olhei para aquele gordão, falei assim, olha, rapaz, desculpa os gordos, não, nada contra, nada assim. É carinhoso. É o carinho que eu tenho. Olhei para ele, falei assim, rapaz, o teu lugar não é aqui na secretaria. Eu vou preparar um quarto lá atrás, vou botar computador, e a gente vai montar uma rádio chamada Rádio Web da Graça e Web TV A Graça na Rede. Nós criamos a Web da Graça, A Graça na Rede. Coloquei lá, o Nestor, naquele cantão, e na época até chamei a Sandra, que é a irmã da Elizabeth, veio morar, veio trabalhar, na paróquia como secretária, e aí coloquei ela como secretária, e o Nestor coloquei lá no cantinho para trabalhar na comunicação. E ele montou lá tudo, uma rádio, foi pelo stream, procurou, já tem tudo montado, aí tem umas mesas, foi montando tudo, esperto, muito esperto. E a gente trabalhou durante muitos anos nessa Web Rádio, acho que foram dois anos, mais ou menos, se não me engano, funcionou, dois, três anos. Porque logo depois o Dona Ani estava aqui também, aí a gente foi acompanhar o Dona Ani nas missões que tinha, nas paróquias, a gente levava aquele monte de mesa, levava o computador para acompanhar, e aí o Dona Ani se interessou na época pelo trabalho da TV Web, e aí eu falei, olha, Dona Ani, vou levar o Nestor, que a gente fez um papel direitinho, aí eu sugeri que fosse o nome Web TV Redentor, aí colocamos esse nome, e aí começamos aqui. O Nestor veio para cá depois, onde a gente chamou para trabalhar, e aí começamos a Web TV Redentor, acho que foi no dia 9 de setembro de 2009, acho que foi quando começou a Web TV Redentor. e está aí até hoje, graças a Deus, cresceu. Aí depois o Padrão Mar sumiu, aí ele continuou o trabalho, e foi interessante porque tem a ver tudo, é Redentor, Cristo Redentor, está dentro do... e depois eu acabei com a Rádio Web lá da Graça, a Graça na Rede, também a TV, e deixei só o Arco de Ossésio, não precisava ter outra rádio, já tinha já aqui, e nem TV também, deixei. E a comunicação dentro do Senhor não para, que aí começou a surgir os livros, né? Não, eu fiz um livrinho, isso aí foi apenas assim, eu juntei algumas homilias do Papa Francisco, início da Misericórdia, e escrevemos um livro, foi até a Beth dali da... do jornalismo, que montou na época. O livro se chama Segundo ao Papa Francisco, Corações Abertos à Misericórdia. E o outro foi até a Elizabeth, que me ajudou, né, Beth? O Papa nosso de cada dia. a gente fez o outro. São os dois livros. É, eu estou com um lá para fazer, já está um tempão. Deu quase dois, três, eu nunca acabei com esse livro. Que eu quero falar de Nossa Senhora, é Benção Mãe, Benção Mãe, é o nome do livro. E, padre, esses livros... E tem um que é mais forte, que eu não sei se eu vou lançar. Isso aí é um nome que eu pensei, eu também já montei para estar preparado, Tendas e Contendas na Comunidade, que é um do outro livro também. As inspirações vão nascendo, o senhor vai colocando no papel, né, padre? É, está lá. Está na hora que Deus quiser. E tem algum lugar que as pessoas podem adquirir os dois livros? Não tem mais esses livros, não. Acho que já esgotou também, não tem mais. Eu não lancei em editora polerosa, não. Foi de todos. Não é, mas são lançamentos seus, né? Nada. Foi tão simples. É só para evangelizar mesmo. E hoje o senhor se empenha hoje na sua paróquia? Lá também tem... É, hoje eu fiquei na paróquia mesmo. É, a Pascom? É ativa? Não, não temos Pascom, não. Não, não. É interessante, deveria ser muito ativa. A gente tem um trabalho de comunicação que é muito mais centrado na secretaria, né? A secretária trabalha muito bem essas divulgações. Mas não tem a Pascom mesmo, não. A gente não tem. O grupo jovem está começando ainda também, né? Então, a gente está aos poucos aí. Mas é uma comunidade dinâmica. Tá, muito bem. Quais são os horários de missa? É, tem um horário de segunda a sexta, meio-dia e dezoito horas. Sábado às dezessete horas, na missa da catequese. Domingo às oito e trinta da manhã, às onze horas e dezoito e trinta. São os horários. O senhor é o Parco? Eu sou o Parco. Tem um vigário poloquial que é o Padre Pedro Li. Tem um outro vigário que é residente que está finalizando agora sua tese de doutorado, que é o Padre Placides, né? Lá do Congo. E tem um diácono também, diácono Caio, né? Diácono transitório. Que está também ajudando lá na paróquia. Então, são esses. E tem o meu antecessor, Cônigo Abílio, né? Lógico Concelos, que mora na casa, também na casa poloquial, né? Tem uma parte lá em cima, tem aquele filho. A parte, né? Então, são esses que eu tenho. E os horários da Santa Lição são esses horários. E a paróquia, ela está perto do, como nós falamos no início, do shopping, né? Do lado, né? Então, é de bem fácil acesso ali, né, Padre? Para as pessoas visitarem, conhecerem a paróquia. Tem gente que passa mais que o shopping esquece a paróquia. Mas aí fica o convite. Já que vai no shopping, dá uma chegadinha na paróquia. Eu coloquei agora umas santos, né? Coloquei uns jardins na frente, colocando mais a igreja de forma mais oracional, né? Porque antes era só estacionamento. Então, a gente criou esse clima de oração. Sim. E as pessoas se interessam mais e entram, tiram a foto, vão lá rezar. Então, é uma forma também de trazer o povo. É de evangelizar, né? É de evangelizar, né? Padre, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Muito legal. Só isso? Ah, meu Deus. É poder conversar com um pouquinho, saber da sua história. E ver, assim, o quanto também da sua importância aqui, não é, padre? Na construção, nesse desenvolvimento da Rádio Catedral, na construção da Web TV. Enfim, esse trabalho de comunicação que o senhor se empenha tanto, que é muito importante, viu? Deus abençoe o seu sacerdócio, né? E essa missão aí que o senhor tem na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Minha gratidão, né, também, é que, lembrando também que eu sou como diretor espiritual lá no seminário, né? que já foi falado. Isso pra mim também que eu quero agradecer a confiança do Orani, né? O cônigo Jorge André, também, que me chamou. Acho, assim, é um... mais um passo, né? Um período mais... Que pode me ajudar muito também, né? Com certeza. Ser diretor espiritual, né? Entender os futuros padres, sabendo que muitos daqueles podem ser meus amigos no sacerdócio, no presbitério, ou serão bons pais de família. Então, que Deus me ajude, me inspire, possa conduzir bem esses meus amigos, né? Amém. Tá bom? Amém. Muito obrigada, viu? pela acolhida. Volte sempre. Um grande abraço. Obrigada do senhor. Um grande abraço para a senhora Fátima. Senhorita. O senhor Lúcio. A senhorita Elizabeth Martins. O Lúcio, o senhor conheceu ela na Senhora das Graças. É, a Lúcia é um paroquiano lá de primeira. Pra sério. A gente vai ficando por aqui no programa Encontro com as Paróquias, hoje conversamos com o Padre Brito III. Foi uma alegria muito grande. Não esquece de José, não. É José Brito III. José Brito III. Isso mesmo. E até o próximo programa, se Deus quiser, aqui aos domingos, que você também pode aí conferir pelo nosso YouTube, nosso canal da Rádio Catedral no YouTube. Você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Tá bom? Até o próximo programa, se Deus quiser. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri